Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns? Mas os teus discípulos não. Disse-lhe Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto? Enquanto o noivo está com eles, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa. E o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama. E os odres se perdem, mas o vinho novo se coloca em odres novos. E assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia de hoje, nós ouvimos falar sobre a questão do jejum. Os discípulos de João Batista interrogam Jesus sobre o jejum. E é bom nós refletirmos sobre isso, porque o jejum não está, essa prática penitencial, não está somente circunscrita ao tempo da quaresma. Mas a igreja até mesmo orienta, nos motiva, que nós jejuemos até mesmo na sexta-feira, lembrando da paixão do Senhor, e que nós possamos colocar alguns momentos de jejum, de penitência em nossa vida cristã, que nós sabemos que o demônio não tira férias. Nós estamos sempre no combate espiritual. Então o tema do jejum é interessante, porque os discípulos de João Batista interrogam Jesus sobre o jejum. É claro, eles são austérios como João Batista, como seu mestre, austério pregador do deserto. Mas os discípulos de João Batista jejuavam por quê? Porque o jejum deles marcava esse tempo de espera do Messias, a espera do futuro, aquele tempo da espera da vinda do Senhor, que os profetas ansiosamente anunciavam até João Batista. Para os fariseus, o jejum era um rigorismo da lei, era uma prática de observância mais ligada ao passado. E a resposta de Jesus é esta. Enquanto o noivo está com eles, eles não podem jejuar. Ou seja, enquanto o noivo está com eles, nós entendemos a vida terrena de Jesus, a festa de núpcias, ou seja, aquele vil novo esperado, é o próprio Jesus, que João Batista depois aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com a vida terrena de Jesus, termina o tempo da espera, aquela espera dos profetas, aquela espera de João Batista, que ansiosamente João Batista anunciou, termina o tempo do jejum. Se os judeus, então, tivessem acolhido Jesus Cristo, ou seja, nele, essa esperança de Israel, então eles estariam em festa. Não é à toa que o evangelho de João começa com uma festa de casamento. Primeiro sinal de Jesus, o milagre de Caná. É um sinal de aliança. Aliança que Deus veio fazer com a humanidade, com toda a humanidade. Essa aliança, claro, tão esperada pelos profetas, em Jesus, Deus, então, ele faz esse casamento com a humanidade, ele casa-se conosco. Jesus é o noivo da festa, nós somos essa noiva, a humanidade é esta noiva. Então ali o casamento aconteceu. E como que aconteceu esse casamento? Primeiro, Jesus nos aceitou no mistério da encarnação. E depois, esse casamento foi consumado aonde? Na cruz. Ali, ele nos lava, nos purifica, na sua paixão e morte de cruz. Depois ele ressuscitou, subiu aos céus. O esposo foi tirado, como Jesus vai dizer no evangelho de hoje. Ele agora está ausente. Nós vemos, então, o tempo da espera, o tempo do regime da espera, entre a ascensão e a parousia, a vinda gloriosa do Senhor. Nesse tempo, ele vai deixar os seus sinais da sua presença, através do Espírito Santo, sua palavra, os sacramentos, nosso relacionamento com o próximo. Então, nesse tempo, nós entramos no regime da fé, da expectativa do Senhor que vem. Esse é o sentido do jejum agora. Esse jejum no qual o esposo foi tirado. Então nós vemos um jejum da expectativa, do encontro definitivo com o esposo que vem. como está no final do Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem vem. O nosso jejum hoje deve expressar isso. Esse amor intenso, tão forte a Jesus, no qual nós vivenciamos as privações, vivenciamos a sese, ou seja, que leva uma mudança de vida, nossos costumes, nossos atos, que leva uma verdadeira conversão, que nos coloca nessa expectativa constante do Senhor que vem, que está próximo, que a qualquer momento podemos ter nosso encontro com Ele, ou na sua vinda derradeira, ou então na nossa ida ao encontro dEle. Por isso que a sese cristã, ou seja, o jejum, a penitência, é essa renúncia voluntária das coisas boas em si, tendo em vista nossa maior união com Deus. É a nossa maior união com Deus. Por isso os padres do deserto, os padres do deserto, eles nos ensinam que o jejum, a sese, não é matar o corpo, mas as nossas paixões. Trata-se de ordenar as nossas paixões desordenadas. Eles dizem que o corpo é como um cavalo que precisa de um freio, e, portanto, é preciso retê-lo para discipliná-lo, ordená-lo, ou seja, não são as paixões desordenadas que devem conduzir a nossa alma, mas a nossa alma unida a Deus deve conduzir o nosso corpo. O objetivo do jejum, então, é fazer isso, nem desabrochar a vida nova de Cristo em nós. A vida nova que nós recebemos no batismo. Os padres do deserto dizem assim também que o jejum contribui para a purificação da alma, atinge a raiz das nossas desordens, do nosso amor próprio, do nosso orgulho, para que triunfe em nós a caridade divina sobre as forças do mal. Cassiano, o monge antigo do deserto, diz assim, ele utiliza a imagem do camponês para explicar o esforço do jejum, o esforço assético em nós. O camponês tira os espinhos, as pedras da terra, para que o terreno fique preparado e dê uma colheita abundante. Significa que os espinhos e as pedras são os nossos pecados, é aquele homem velho em nós, a nossa concupiscência. E o terreno preparado é a pureza do nosso coração. é esta graça própria das renúncias que nós vamos fazendo para purificar o coração, que nos leva à conversão de vida, que nos leva a fazer uma boa confissão, que nos leva à mudança de vida. Então a pureza do coração, sem ela não é possível ver a Deus. E a colheita abundante é aquele desejo da alma, da união com Deus. A vida no espírito que nos leva à vivência das virtudes, da caridade, da fé, da esperança, da temperança, da prudência, da fortaleza, da justiça. Se nós vivêssemos bem essa prática de jejum, nós realmente vamos ter uma vida transformada, um mundo transformado. Vamos atingir também a vida social, porque o jejum tem o subjetivo, também tocar a nossa vida social, nossa vida fraterna, vamos ser mais caridosos, porque quanto mais controlados, quanto mais temperantes, mais caridosos, mas vai influenciar a nossa vivência cristã, de forma que vamos poder viver aquilo que as primeiras comunidades cristãs viviam. Os cristãos viviam tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Peçamos ao Senhor esta graça, que voltando a essa prática essencial da nossa vida cristã, jejum e peritência, que o Senhor nos leva a viver uma constante conversão. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, para que isso aconteça, e ela nos ajude a viver intensamente esta graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.